Beleza, o que a gente tava fazendo na última parte aqui? Ai, que saudade que eu tava de vocês, minhas lindas, maravilhosas. Que lindas vocês são, saudades. Ahn, tá, a gente pegou a flores da lustre na última parte que a gente tava jogando aqui. Tranquilo. A reina está baixa, é melhor por enquanto ficar de boa aqui. Vão atrás do exército deles que tá aqui ainda. Gado, com orgulho. Um combate, que delícia. Trabalho, aventura. Mãe da Apti Urugna. O máximo tem que ser atingido mesmo, 300. Ou é porque é uma floresta especial e é maior, né? Deixa eu ver. Esse aqui vai até 100 só. Acho que é porque ele leia uma floresta especial mesmo. O Zang é um Beachman. Chegar pras irmãs e falar, me chama de uma esfera e vem com tudo. É, aqui os anões estão em guerra com a gente. Perigoso. A guardação aqui não tá sendo melhorada ainda. É só passar o turno. A gente tem que pegar aquele último exército ali daqueles homens lagartos e ficar de boa esperando a floresta ser curada ali. Aí a gente tem guerra com a Avelorn também que a gente pisou lá na floresta deles, né? Tem esse detalhe. Estamos com todas as florestas agora, né? Do Vortex, pelo menos. Pacto de Inagressão? Oxe, se vocês não me encheu o saco, meu amigo. Eu não encho de vocês. É, os protetores das águas viventes. O cara atacou praga na minha floresta, parceiro. Pra quê? Aí tegolou. Eldegazor, o senhor das lâminas. Aqueles que anseiam lutar em nome da honra devem buscar Eldegazor. Extência física 10% para unidades de infantaria élfica. Ataque corpo a corpo mais 5% para todas as unidades de infantaria élfica. Ok. Vamos colocar aqui... Isso aqui, para aumentar a resistência de projeto das nossas infantarias élficas. E vamos pegar essa galera aqui. Absolutamente. Finalmente, uma luta! Órion e Ariel tem filhos. Não, não sei, velho. Vamos lá, Hink. Vai ser uma batalha gloriosa. Ok. Cavaleiro de Falcão, como sempre, né? Nova meta aqui das Irmãs do Crepúsculo. Cavaleiro. Pode ali brincar na linha de frente. Nosso arqueiro só fica aqui no aguardo. Expo, tipo, escondido no mato, né? Ahn, vocês... Aqui, Zoats. Ajuda aqui na linha de frente. Junto com a Ariel, né? Para dar aquela proteção. Tá, a primeira coisa é inserir as flechas de kernels. Então, uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma... Aqui, as Guerras de Sauros de Escudo. E a sua pode lançar no general ali do... Falando da Cristã Vermelha. Sisters of Twilight! Group Baton! Armed and ready! Season of Rock! Bowman, ready! We are! They will die! Guardians of Loren! Raiders, attack! Back! Infrarei! Defina de Umbrázio! Defina de Umbrázio! Glade Capitão! Skagano! Prancos! Tornos! Artei e prontas! Minhas mãos são suas! Esqueci de colocar o modo Scaramuza para vocês. O modo... Apple Loren! Agora! Light! Light! Ataca! Eles devem cair! Light! Ataca! E é hora de novo! Flash de Kernels! Flash de Kernels! Flash de Kernels! O som do jogo até larga! Tanta Flash ainda! Não! Para os braços! Glade! 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 A Cavaleira de Falcão finalmente sendo valorizada! Uma unidade mó legal! A Cavaleira de Falcão! E para os braços! Gostaria de Kalendarras! Lá e terrível! Lá e terrível! Lá e terrível! Lá e terrível! As irmãs da Twilight, guarda contra o Dark! Bom, esse aqui eu vou pegar por enquanto, porque a gente tem que curar a floresta aqui. Exime agressor. Sua qualidade de comando e astuças são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais 4 que atacar. Dimensão da hora mais 30%. Ataque corpo a corpo mais 4. Beleza. Tempestuous Arahant. Pesquidimaculada. Tempestuous Arahant. Coloca... O pronóstico da dor pode ser uma penalidade boa para os inimigos. Que ferro essa praga aqui. Ainda bem que eu não fiz nenhum inimigo aqui. E nossa floresta aqui? Como é que tá o meu estado dela aqui em cima? Lembrem que a gente chutou a... A Laerio várias vezes, né? Aparentemente ela tá ocupada lá pra cima agora. Ela ainda tá em guerra com esse cara aqui. Então ela não vai achar nosso saco por um bom tempo. E hoje eu tô... Puxando de volta aí nossa... Nossa árvore pro level 3. Ahn... Charnecas ou X2? Mas só tem um. O outro é neutro. Portão da Fênix também conta? Putz... Tem que voltar lá depois. Tem que voltar lá. Porque essa aqui já tá de boa. Todo mundo em volta é neutro. Não vai encher nosso saco. Então não precisa ficar aqui. Um brilho brilhante novo! Um brilho brilhante novo! Essa é a subterrópolis que tem que demolir ela. Tinha esquecido desse detalhe. Eles estão planejando liberar um exército ali. Tem um personagem do LoL, os Kindred, que são dois em um. O Lobo e o Ovelha. Eu adoro dublagem dos dois que eles falam um com o outro o tempo todo. Então tá. Desconheço, mas acredito. Essa aí é outra campanha, Port. Essa aí era na campanha da Dryka. A gente tá na campanha das irmãs. Voidt pra fazer um react aqui no meu canal. O raster. Você manda algum link pra fazer react. Dois turnos pra meias de Gids voltar. Não, o plano de escapar. O exército dele tá um pouquinho tenso. Eu quero esse enchant. Você é o nome? Ashka. Ashka. Vamos pegar os arqueiros, hein? Não estamos jogando com a Dryka, então não está permitido. Não cobre tributo. Vamos voltar pra floresta. Rezar pra não pegar essa praga. Dá pra conferir a Dryka? Não sei, porque ela só existe no Mortal Empires. Eu vou trazer uma batalha pra bater no Skaven. Tem uma patrulha da Mata Verde também. Isso vai ser uma unidade boa para bater nos Skavens. Vamos liberar as cavalarias. Não, a Draco não tem no Vortex Ela é especial do Impérios Mortais Porque ela vem da DLC do primeiro jogo Ela é um senhor grátis da DLC do primeiro jogo O ratinho veio com vontade Melhor, acho que eu vou ficar esperando Que tempo passou o Impérios Mortais? Putz, cara, da história Uma excelente pergunta Eu chuto que é perto da data da retomada do Reino dos Anões Porque é a única coisa que eu consigo ligar Mas... Voado do Subcircle, já cuidamos disso Os negócios de contenção de doença que tá bom nesse lugar Eu ia teleportar, mas deixa eu fazer esse negócio aqui primeiro Encontra uma floresta, barco de zoefs Uma força inusitada se apossima da floresta Um enorme grupo de zoates Ao lado de uma guarda de um eslagarto O Calango diz que o Grande Plano preconiza que os zoates São os legítimos nativos da floresta E, portanto, tem o direito de protegê-la Contudo, os espíritos da floresta têm receio de partilhar poder com os zoates Cujas reais intenções são um mistério Os espíritos exigem que você extermine os zoates Que isso, cara? Tá louco? Os bichos estão em extinção, velho Tá boa, mano A galera tá muito doida Por que que eu vou atacar os zoates, cara? Tá doido? Não, não Tá doido? Oxi Se cair em extinção, vou atacar isso pra quê, velho? O que eu vou atacar? A sua cadandra Se bem que eu vou controlar, vai se a máquina vai suicidar a humanidade aí A humanidade nada a ver Vamos ter que esperar o nosso reforço chegarem aí Porque eu preciso dos arqueiros pra tirar na rata-catalhadora deles Então, por enquanto, fica de boa essa aqui Agora! Apenas o chão 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 Muita rapidamente Olha aí Exactly Você está silent Apenas o chão Apenas o chão Apenas o chão E aí Ó Apenas o chão Arbores, Arbores, Arbores e Chossos! Defendentes de Aethyl Lurne! Vocês realmente não precisam gastar munição com essa galera aqui, velho! Wildwood Rangers! Sim! Simplesmente! Bauman, prontos! Arbores de Ariel! A morte para todos! Arbores, sim, eles vão morrer! Mas Issham! Estão prontos! Você joga numa rata atralhadora deles ali, você tem que dar rebanho da perdição Opa! Opa! Arbores! 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 Prontos! Eles ainda não sabem que estamos na floresta de qualquer lugar! Ela está atirando a gente, olha. Guarda eterno! Para Eldrazzor! Ainda não se esqueça! Eu vou! Cadobra! Cadobra! De vez em quando! Sim? De vez em quando! Os Rangers Wildwood! Eu posso me ouvir? Com certeza! Com certeza! Hatholurin! Um bom vizade! Vem! 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 Orders! Hatholurin! Sim? Estou pronto! Vem! Os filhos de Hatholurin! Estou pronto! Os Rangers Wildwood! Estou pronto! Estou pronto! Os filhos de Hatholurin! Hatholurin! Estou pronto! Estou pronto! A Hatholurin! Estou pronto! Estou pronto! Eu estou prontos! Eu estou prontos! Esta isla está prontos! Nós somos Tylus! Com esperança! Orders? Sim? Vem para cá vocês agora, patrulheiros, já resolveram a treta aí Agora é só brincar de tirar o alvo aqui Eu estou prontos! Immediately! Fácil! Ataca! 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 Eu não tenho nada a morte deles se fosse possível Porque eu não estou a fim de deixar ela andando Eu não tenho! Eu não tenho! Eu não tenho! Ataca! 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 Eu acho que o cara é mais fraco! Os soldados já morreram antes dos zumbis! Não! Não! Eles não são mais fracos! Os soldados bretonianos causam medo! E morto-vivo também! Você tem vantagem sobre a bretonia! Não! Para esse nome lá, a árvore falou que é uma obra de cadabra! Normal! Cadabra! Ela fala direto! Eu vou procurar você, eu vou encontrar você, e eu vou matá-lo. Se eu machucar o Thread para ele não ganhar level aí, não importa dele pegar outro general, eu já tirei a roda da morte dele, então tá sucesso. Fecha aí, meu. Enfim, agora eu fecho. Então vamos pegar aqui... Meu caramba, esse é o meu processo. Vamos pegar a reposição. Não sei o que eles queriam fazer aqui, mas... Armadura da Fortuna. Aqueles que vencem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi e são capazes de aparar golpes letais com a sorte. Covarde de corpo e alma. Dar meia volta e fugir sob o pretexto de voltar com reforços, ainda assim é fugir. Para piorar, é um feito digno de um covarde de marca maior. Derrotou o Thread Rabotinho. Velocidade mais 12%, liderança mais 4 durante batalhas de interceptação subterrâneas. E você pode colocar aqui, eu vou pegar mais itens mágicos. Espasmatou a minha heroína. Vem para cá, porque aqui está de boa. Divino Exército, eles têm que dar todo esse caminho aqui. Se eles virem daqui, já meio que alcançam esse lugar. Então é mais perigoso. Já posso pegar mais Patrugias da Mata Virgem e Lâmina Dançarinas aqui com esse exército. Ficaria top. Vamos liberar aqui os Viaguarda também, aproveitando. Melhorar esse daqui. E... Como é que estamos aqui desse lado? 5 turnos para a árvore melhorar, está suave. Olha só quem apareceu. Caraca, Nakai. Faz tipo 50 anos que eu não te vejo na minha campanha, velho. Seríssimo. A última vez que eu te vi na minha campanha, cara, foi no co-op que eu fiz que o Ronald estava jogando de Nakai. Só assim para eu te ver, velho. Mas olha, faz tempo que eu não te vejo, bicho. Ah, o cara feriu o meu mago, velho. Lixo. Olha, de novo a rebelião lá do Spartaco, que não acaba nunca. Coloca mais munição para o nosso carinha aqui. Como é que está aqui a parada? Mais um. Vai ter rebelião? Vai. Vamos fazer o seguinte. Vem pregar vocês. Daqui dois turnos a gente vai ter uma guarnição melhor. Essa habilidade está menos 5. Eu vou deixar um senhor aqui protegendo esse lugar, porque eu não tenho por que deixar elas aqui. Enquanto eu tenho mais coisa para fazer. No caso, eu vou pegar essa floresta aqui de Vale da Gaia e melhorar ela. Porque está difícil ali com as cidades de Avelorn se contando com uma inimiga. Aqui eu vou deixar uma senhora da clareira. Pode ser ser forte. E só para ajudar você vai ter dois elfos aí para atirar por enquanto. Cargos, você pode ter todos, inclusive o campeão da rainha. Dou uma feras. Põe uma feras de kernels, pode ser. É, agora a gente já vem aqui, ó. Já estamos aqui no esquema. Aqui vai ter a vida. Faça esses fãs cobrir. A forja está acesa. Caçadores selvagens de curos. Acho que é kernels, né? Ou, curos não, né? Deveria ser kernels. Cavaleiros selvagens e escudos. Cavaleiros sobrenaturais, velozes e capazes que lutam ferozmente em nome do senhor de todas as florestas e feras. Cavaleiros silvanos perdidos. Cavaleiros em grandes servos. Todos têm a chegada dos cavaleiros silvanos, cujas formas espectrais aterrorizam os limites da floresta. Cavaleiros silvanos perdidos. E aí, vamos colocar... Esse rendimento inomado no lugar de um arqueiro, velo. Desse daqui. Eu fico com dois cavaleiros de servo. Aí, aqui de status, põe rigidez calejada pra elas. É uma status bom. Arial, reservas mágicas. Quer dizer que vocês usam um mod para não dar penalidade para cada exército criado, uso, porque isso é a parada mais ridícula do Total Orb. Pode colocar esse negócio aqui de recurso. Já apareceu outro exército deles aqui. Esse cara está na fúria mesmo, hein? Como assim penalidade para cada exército criado? Toda vez que você recruta um exército em dificuldades mais altas, você ganha uma porcentagem de manutenção adicional para cada exército que você cria. E é ridículo, tipo, um senhor custa 300, o segundo senhor vai custar, sei lá, 600, o terceiro, 1500, bem assim as coisas. Então, provavelmente pega o Torsal O'Hir depois. Mas já está mais um aqui a parada. Você acha que eles podem mudar isso ou não? Eu acho muito difícil. Mas se não mudar também não vai mudar nada na minha vida porque eu já uso mod para tirar isso. Então se eles quiserem arrumar eles, arruma e é isso aí. Marcos, acessa as tropas. Não porque você vai querer pisar na minha floresta, aí já é demais. Na agressão a gente até faz, acessa as tropas e você vai falar assim, vou ali pisar naquela floresta ali, vai dar nada. Vai dar sim, se pisar toma. Os elfos negros estão ganhando a corrida do Vords ali. Mas aí, estou ansioso quando o Star Wars Hammer 3 tiver gameplay no canal. Rapaz, eu também. Estou muito. Nova armadura. Tem um encontro lá em cima. Ok. Coraça do dragão. As escamas de dragão nessa coraça são rígidas e resplandecentes e deixam evidente que o equipamento não é uma peça praticamente inquebrável. Armadura mais 10, defesa corpo a corpo mais 2. O Barbarbary está usando o item? Está faltando o Talismã para você, né? Eu vou estralar, foi isso que ele falou ali, velho. Tradução simultânea dos 3 men. Quadrada do bosque é uma boa. Eu compartilho a floresta. Vamos aproveitar o nosso bônus gigantesco de movimento de campanha e pegar aqui a cidade da Tor-Saroir. Eu não queria destruir a Larian, né, velho? Mas se tiver que fazer... Aprovíncia é nossa. Rigidez escalejada de novo. Saber quando atacar, bloquear ou esquivar, todas essas habilidades devem ser aperfeiçoadas pelos guerreiros de Ateolore. Justo. Zagzat, Wastron Raiders. Tem pouca gente agora, Breno. A gente vai tomar wipe, velho. Deixa pra amanhã a gente fazer mais batalha aí. Senão a gente vai chegar no boss e vai tomar wipe, velho. Vamos esquivar e dizer a manutenção dos elfos, já que a gente só tem elfos praticamente. Ok, ok. Eu tenho que voltar aqui com elas e chutar o trete da floresta ali, velho. Senão ia ficar mandando essas incursões o tempo inteiro. Só cuidar dessa Avelorn aqui. Depois que eu pegar o portão ali acabou, porque ela não vai conseguir passar. Eu odeio essas flc que eles lançam unidade de herói lord genérico novo. Eles deviam fazer igual fizeram com o Black Orc e o Big Boss. Traz de graça logo. Mas é de graça, é flc. Não entendi. A flc é só você baixar. Você quer que eles mandem um negócio que é só baixar. É só baixar. Tomar um ar, velho. Tô muito tempo ali. Sério, pra quem não viu a bagunça que está na minha cama de livros, acho que é melhor mostrar desse lado aqui. Não sei se dá pra ver. Tá uma bagunça de um monte de coisa, mas daquele lado ali tem um monte de livros, velho. HQ, caralho. Bom, Ariel. Vamos colocar esse daqui. Toda vez que você usar uma magia, todo mundo ganha isso em resistência física. Se bem que... Põe isso aqui primeiro, qual era do bosque. No momento mais oportuno, as flechas recebem o ímpeto de voar rápidas e certeiras graças à própria madeira de qual foram criadas. Justo. Agora vamos vir pra cá. Deve ter algum exército dela aqui no portão. E tem mesmo. Por sorte a gente tem emboscado a mestre dos elos aqui, magistral. Que ela vai ter que passar por cima aqui pra cá nas nossas cidades. Aqui tá mais um, tá estabilizando. Aqui tá mais um também, tá de boa. Esse cavalo desse ovar é uma boa pra você, hein. Tem aqui pra flash da bruxa que eu vou recrutar mais uma idade pra botar depois. Na verdade eu devia ter que encontrar uma transação, não como é FFLC. Eu vejo isso como uma prática abusiva vinda de uma empresa como a CA. Mas como é free, não tem por que reclamar. Dele ser gratuita. Prática abusiva. Dele ser gratuita. Prática abusiva. Dele ser gratuita. Prática abusiva. Ok. Eu realmente tenho que distorcer muito a minha mente pra tentar entender esse raciocínio. Como assim prática abusiva, velho? WTF, velho. Barquinho passeando no vórtice, foda-se. Maluco, imagina um mapa na escala do mapa dos Elfos da Floresta do primeiro jogo. Imagina como seria o tamanho do vórtice. Nesse mapa. Cê tá doido, velho. O vórtice ia drenar todo o seu negócio do PC. Pra renderizar. Pois não. Essas tropas, não, obrigada. A gente pode fazer uma agressão, velho. Aí, realmente, a gente pode conversar. Só. Eu só quero a minha florestinha de boa ali, fazer meu ritual e tá tudo certo. Pois é, velho. Crianças na eternidade. Por muito tempo, os azuis tiveram uma relação difícil com os habitantes da floresta. Embora o convívio tenha sido harmonioso, na maior parte do tempo entre os dois povos houve atriz. Perfeito. Recentemente, dirigidos malévolos... Ah, esqueci, esse evento a gente já viu. Queima. Já que a Dryka não existe aqui, pode queimar. Consumo sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Ter presença nas regiões acompanhadamente das construções. Falta ainda um tempo para liberar o crescimento aqui. Felizmente, não vai pegar o reforço do portão. Vocês podem colocar agora. Redição ao tempo de recarga, vai ser muito bom. A morte está sempre a um disparo de distância. Ou dois, no caso, né? Já que são irmãs. Põe de descalejada. Vou só pegar aqui também. A gunner subcron. Felizmente, esse volume que contém o registro de todas as ofensas sofridas pelos dao em alto mar, foi feito com runas à prova d'água. Ok. E o portão é nosso. A guardação do portão, como eu imaginei, não seria nada demais para os elfos. Três arbóreos, um homem árvore e quatro viaguardas. Ela quer até a morte, velho. Ela não quer conversar, trocar uma ideia. Ela só quer a morte. Ao invés de construir isso aqui, eu tinha que ter construído a parada lá dos vinhedos. Mais dinheiro. Fica aqui então, porque eu ia construir aí umas unidades mais, mas não tem como. Elmo do Crepúsculo refinado. Magia inspiradora desse elmo, transforma um bom líder em um grande líder em um grande líder em uma lenda. Tá, isso aqui é bom. Quem que tá com esse elmo, inclusive, velho? Você, né? Suave. Estão chegando a 200 na marca ali da mata. Aerial subiu de level. Coloca agora pra você curar quando você soltar magia. Sim, elas falam junto. É tipo Power Ranger. Ou Equipe Rocket. Equipe Rocket acho que é mais... É uma referência melhor. Prepare-se para encrenca. Encrenca, em dobro. Para proteger o mundo da devastação. Esqueci o resto, desculpa. Foi muito bem com esse pokémon. Para unir os povos de nossa nação. Para acender nosso amor às estrelas. Jesse e James. Irmãs do Crepúsculo decolando de novo. Confederação do Eutário com Tyrion. O que é que é irmãos capeta, velho? O que ser dessa coisa? Mas, hein. Será que essa area é antes dela ser corrompida? Hã? Será que essa area é antes dela ser corrompida? A area não é corrompida, não, velho. Estrito. O Gives não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passou várias vezes o povoado com baixa ordem pública. Voltou meu herói. O que você teria de mim, Lord? Me dê heróis. As irmãs do Twilight. É o seguinte, minha cara Alerio, radiante. Eu te dou a oportunidade de você se render, mas você não quer, né, velho? Eu não quero passar o carrinho em você, velho. Eu gosto de você. A gente tem uma... Ih, caralho, olha lá. Renda da gerada, 600, mais 11%. Meia, meia, meia. Meia. Ah, tá bom, né, velho? Nestra Araham. A paz nunca foi uma opção. As irmãs marcham. Nós lutamos pela floresta. Ainda a Arial. Quando nós lutamos, apenas quando necessário. Só que ela desperte e se é o tesilo. Eita, porra. Não lembrava dessa parte. Rainha Subelternos. Os elfos nobres precisarão de um novo título para a querida rainha, pois está claro que ela não é eterna. Derrotou a Alerio. Órion pública mais 4, reserva dos poderes de magia mais 5, crescimento mais 10 na província local. Vamos voltar para essa região ali. E é isso aí, deixa ela com a cidade dela. Tá bom pra mim. O que seria um bônus de tirar 22% de resistência a ataques à distância para uma facção de elfos, não é mesmo, amiguinhos? Nossa, tem até pena de quem encontrar essa galera. E agora o último bônus de derrotar magia. Todo mundo ganha resistência física. Os poderes protetores dos Anciões se manifestam para resguardar os Azrae na hora de maior necessidade. Então agora a gente cura, dá essência física e dano de projetos e dano perfurante. Para quando a gente soltar uma magia com a Ariel, para todo mundo. Mas o que acontece se o Império conquistar o Vort? Nada. Os defenadores das Glades. O que acontece se o Império conquistar o Vort? Vamos ver que faz full passarinho. Não tem passarinho na facção das Irmãs. Ou você tá falando dos Falcão? Aí dá pra fazer. Extremamente roubado, mas dá pra fazer. Aí quatro já é mais que o suficiente, velho. A gente já voltou pra encher o saco, olha lá. O ser humaninho aí. Acordo comercial. Isso vai me dar porque... Pó de osso ou de adubo. Mas não vai oferecer nada. Só que os meus recursos mesmo. E quer que eu pague ainda? Tá bom. Tá bom. Sua Falcão, sua tartaruga? Que? O Grande Cervo. O Grande Cervo é uma criatura adorada e reverenciada em Ateolórim. Notável por suas qualidades mágicas e etéreas. Muitos dizem que ele representa a verdadeira alma da floresta. Em um dia de caçada, você tem a oportunidade única de encontrar uma criatura dessa espécie majestosa. Me lembra aquela missão do Skyrim, que você tem que caçar o Cervo Brâncola. Caçar faz parte da vida na floresta. É o ciclo natural da vida. Se você conseguir capturar os chifres de uma fera tão grandiosa, seria digno das honrarias de um mestre da caçada. Mas há muitos argumentos em prol da piedade de deixar o animal fugir para viver em paz. Ok. E se a gente fizer isso aqui? Bom, eu vou ganhar um item pra sempre ou eu ganho bônus temporário. Item pra sempre. Vamos caçar, velho. É benção. Os Nobilíssimos Grandes Cervos são criaturas referenciadas em Ateolórim. Por isso, quando um deles morre, é uma grande honra usar os chifres do animal para carregar adiante seu espírito. Bônus de vestido é mais 15. Essência física 10. Causa medo e vigor perfeito. Sinistro. Esse aqui vai ficar bom, velho, pra... pras irmãs, eu acho. Se bem que esse aqui dá um alcance de movimento, né? Pra você. É uma do Grande Servo. Vou tirar a essência magia dos inimigos em volta. Acho que é uma boa. A Lairia tá muito doida, velho. Ela não quer paz, ela só quer guerra, velho. Vem calma. Vamos dar o desejo pra ela, velho. Não sei o que aconteceu pra ela estar com tanto ódio, assim, com vontade de morrer, velho. Vamos lá ajudar ela, velho. Vou roncar até amanhã. Tomara, bicho. Bom descanso. Como ganhar uma batalha com as Irmãs do Crepúsculo de Serco em apenas passos simples. passo 1, águias no ponto cego da muralha. Passo 2, coloque as águias no mesmo grupo. Passo 3, passe as águias por trás. Para que o inimigo não tenha visão de você. Passo 3. Atire em qualquer criatura que se mexa. Volta aqui bicho, está muito pra frente aí. Passa, seguindo a trilha. Minha batalha se apresenta. Seguindo a posição. Para o Aquilorri. Manda umas dançarinas aqui. Vamos limpar essa muralha. Manda umas dançarinas. Minha batalha é sua. Nós estamos prontos. Vamos procurar! Minha batalha é sua. Espero só liberar minhas flachas. Tem um monte de cairns aqui que você vai ver, bicho. Inclusive vocês podem ir para o ataque físico. Vamos vir para cavimeiro. Flash de kernels aqui. Ali. Aqui. E aqui. As irmãs podem ir para melee aqui. Você também, que é só um arquimago. Tocque! Nosso objetivo está passando! Aquilo aéreo! O poder guia-me! Um inimigo recentemente. Estranhando o brilhante. Um inimigo natural. Devizem voltar! 대ima... Suprem jadiita! Prontos para mencar! Prontos A Arya está aqui no exército para você falar algo desse, velho? É, temos uma flecha de pernos. Vou dar o card esse aqui para essa galera. Colocar um pouquinho a vida deles. Pode dar uma essência física, vou ganhar todos os bônus ali embaixo, ali, pelo tempo. Formar minha habilidade imortal, praticamente. Colocar o card! Colocar a Lorentz! Colocar os orbes! Colocar eles! Colocar os orbes! Nossa, dizimado! Que projeto é esse? Essa habilidade já tinha no jogo. Qualquer guarda-caminhos que você pega nos elfos, você pode pegar essa habilidade. Flecha de pernos é o nome. As irmãs do Crepúsculo, elas dão essa habilidade para as falas do falcão. É uma habilidade da facção dela. Corre! Aethel Warren! Esses são o Grosso! O poder da floresta! A sua comandante? Para sempre, lawyer! 93 93 4 1 Agora que a mais mais entrou, bombou a batalha! 4 4 5 4 5 5 Nossa! O que você fez aí? Você jogou uma raiz e puxou todo mundo?! Caralho, é isso mesmo?! Vai de novo aí! Caralho, ela joga umas raiz e puxa a galera perto dela! Quando eles estão correndo... Que da hora, velho! Faz com esses aqui! Vão ver melhor! Quero ver se eu vou alcançar agora, velho! Esse aqui só funciona de voadora, né? É, não adianta. Então é isso! A glória da guerra! Mesmo na morte, nós servimos uma erradica. Realmente não tem interesse. Não vai me beneficiar em nada isso aqui. Não faz parte da floresta. O Sanctuary é nosso! Engenharia de combate. Você traz tabelas aritméticas para o cerco. Você promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Ok. Violador. Se indivíduo não poupa a vida de ninguém até usurpar tudo. Apenas a morte pode detê-lo. Devastou vários povoados. Tempo de resistência dos cercos de inimigos. Menos um, no mínimo um. Pode colocar aqui. Mais redução de tempo de recarga. Vou ser de escalejada de novo. Como é que estamos a força aqui da floresta? Subindo de dois em dois. Perfeito. Estas estão muito boas. Estão subindo de quanto em quanto? Um em um. Caralho! Eu preciso voltar ali urgente agora. Meu amigo Threat está vindo na fúria de total merda. O que é isso? Da onde você tirou tudo isso aí? É, vou voltar para lá urgentemente. Meu amigo... Pior que eu acho que esse exército aqui seu não segura isso aqui. Não com meu time! Se a gente perseguir as ratateladoras deles, a gente com certeza tira boa parte das vezes deles. Essa galera aqui dá para pegar tranquilamente. Na guarnição a gente tem projétil, tem cavaleiro do falcão, tem arbóreo... Fora suas drifts... dá para defender? Dá. Acho que dá. Deixa ele atacar aí que a gente testa a prova, mas vai ser difícil, velho. Só tem praga tempestosa? Vai declarar a guerra, deixa eu ver. Tira, você é incrível, velho. Você é incrível. Olha como você ousa bater na minha crush. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Beleza, bora lá. Talvez até daria pra resolver automático, mas vamos lutar esse aqui Beleza Cavaleiros selvagens que tem que ficar escondido aqui Beleza Se eu jogar as drids pra tancar as balas deles As ratatariadores vão recuar Neste momento a gente pode usar os cavaleiros de falcão Pra... o que pode ser o concursor de mamãe que tá parecendo normal na minha tela Ah, agora voltou Ai ai, vocês podem ficar escondidos no mato Embora não tenha muito mato pra esconder Isso aqui é melhor, fica aqui Aí cavaleiros de falcão Vocês vão ficar aqui na lateral Arbóreos, pode ficar aqui no meio Homem-árvore Você aqui Ahn... Essas drids que tá no meio, vou substituir por essas três aqui E aí, Gamenon, boa noite Beleza, sai... Toda essa galera aqui vem pra cá Menos vocês aqui Fica paradinha aí Vocês podem vir aqui Atirando essa praga testuosa Tá rolando esses rinades ainda? Eu desliguei porque tinha pouca gente, Gamenon Se não a gente vai tomar o wipe, velho Tava rolando pouca gente agora Mas amanhã, quando eu tiver mais cedo Eu coloco de novo Vem pra cá vocês agora Vem pra cá vocês agora Pra essa galera aqui A gente tem ainda a flecha de colonos Mesmo não estando no exército dela, que é da facção, então... Mas os Cavaleiros do Selvário podem vir aqui... Os Cavaleiros do Selvário podem perseguir as Atacaradoras deles... Que é aqui que está a força do exército, basicamente... Não é que parece que a situação seja fraca, mas... Vai ser muito pior lidar com um monte de Atacaradoras atirando na gente... Um monte de Atacaradoras... Aperte! Sem o que está aqui! Aperte! Como você disse... Aperte! Calma! Ordem... Os Cavaleiros do Álvaro! 19 segundos para a nossa bagaça, todo o general deles 5 segundos, pega essa galera aqui Vocês ajudam, dá um tiro aqui primeiro, nessas linhas de frente Acontece! Isso será feito! Não se acreditarem, eu quero pegar essa chave dimensional aqui Arquivar Fala de Silvagem e fazer de participar da briga Sim essa é a facção das irmãs do Crepúsculo Uma das novas Vá atrás do Threat, Águia. Os cavaleiros salvais são sinistros, bicho! Tá, o Thread tá passando mais bocado ali com a nossa águia invocada Vocês vêm pra cá, que já perseguiu todo mundo Tem só 5 aí, consegue mais um pouquinho, mas se bem que o arqueiro vai atirar até chegar aqui Pode trazer prática testuosa, lança-chama, metralhadora, traga o que você quiser A metralhadora deles não deu quase nenhum tiro, só por isso que a gente ganhou O que você tem aqui ainda é 28, não vai dar pra perseguir todo mundo Que o bichinho é levemente resistente Não faremos o possível Bom, nós estamos aqui O bichinho é o bichinho É muito bonito É muito bonito Como estamos aqui... 12 ainda... Vou dar uma acelerada aí... Os arcanos estão tirando aquele cara... Está mirando em outro que não dá? O Thread está ferido... Não vai ganhar experiência nenhuma... Mas ele volta rápido... Basicamente... Acho que é isso... Tem 12 aqui... Mas está perto da linha já... Tchau...